Finalmente cheguei em Pockville, agora eu vou poder fazer as minhas primeiras vítimas aqui nesse hostel, estou faminta, louca para o quê? Isso mesmo, pequita! Ai, essa quarentena aqui sozinha está me matando, desde que as meninas foram embora, que eu estou sozinha aqui, já desde não ter companhia, imagina eu não poder sair e nem visitar as minhas amigas. Ai, nossa, quem será? Ora, 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 você não é a dona Joana? Eu ouvi falar muito de você na Itália. Quem é você? Ah, como assim quem sou eu? Meu amor, eu sou aquela cujo nome é falado por todos no mundo inteiro neste exato momento. Quem? A Lady Gaga? Claro que não! Eu sou aquela que te destrói com um espirro! Aquela que tronca todos em casa em quarentena, a que amedronta os velhinhos, a que cancela voos e fecha fronteiras! Isso mesmo! Eu sou a Coronga Firos! Ah, então é você, sua vagabunda! Pois fique sabendo que eu vou acabar contigo! A voia do videodó! Você lavou as mãos? Lavou? Não lavou? Não importa! Eu estou aqui e eu vou te infectar! Eu vou correr o seu pulmão e te deixar sem ar! Prepare-se para minha terrível infecção! Nunca sou desgançada! Você nunca vai conseguir me carimbar! Ai! Ai meu Deus! Você está me matando! Meu amor, nada é capaz de superar o poder da minha faca que eu sempre guardo aqui na minha calcinha. Eu só queria viver mais um pouco para povoar esse mundo todo! Ai, vocês viram que perigo? É isso aí! O Coronga Vírus está em todo lugar e está pronto para infectar toda a população de uma vez só. Não dê chance de sentir vírus maldito de se multiplicar do seu corpo. Fique em casa, evite sair. Mas caso eu sair, não entre locais com aglomerações. Lave sempre bem as mãozinhas. Não toque nos olhos, boca e nariz quando estiver fora de casa, em locais públicos. Eu tenho a minha faca aqui na minha calcinha fojada em álcool em gel preparadíssimo para destruir o Coronga. Mas você não! Não deixe de sentir vírus maldito! Vamos todos ficar de quarentena e eu conto com a conversa de vocês. E gatinhas do Lep, Grindr, Hornet e o Caralinho A4, não marquem o sorobão de Sodoma e Gomorra, porque o vírus também passa pela mucosa do sexozinho, hein? E é isso aí! Beijos e é isso aí! Tchau! Tchau! Tchau!